Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Não basta já os horrores da guerra, ainda tem deputado que vai pra lá, além de lacrar, querer pegar mulher. Isso é um absurdo, parece som de parque, mas é real. Um tal membro do MBL foi pra lá pra guerra, dizer que tá pegando donativos pra lá, ajudando, disse que até fez o coquetel molotov, porém vazou um áudio, uma frase horrenda desse sujeito, que seria interessante todos averiguarem a situação. Em áudio, o deputado Arthur Durval diz que ucranianas são fáceis porque são pobres. Agora, você imagina, o cara vai pra guerra pensando em pegar mulher. Baixo. O vazamento de mensagem que teria sido enviado pelo deputado Samuel, em sua viagem na Ucrânia, mobiliza para o MBL Podemos, ao qual, pra lamentar, conhecido como Mamãe Falê, é afiliado. O vazamento de um áudio do deputado causa polêmica nessa sexta-feira, mobiliza a cultura do MBL e a do Podemos. Ele, ó, agora o áudio foi o seguinte, na mensagem, ele afirma na gravação que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Ele quer dizer fácil no motivo de pegar e etc. O áudio é pura baixeza. Não dá pra escutar aquilo tudo sem ao menos vomitar. A mensagem teria sido enviada em viagem à Ucrânia, na qual o deputado afirma ter atuado para auxiliar a população do país invadido pela Rússia. E depois esse cara quer falar de Julio Lancelotti, etc. Vai pra uma viagem dizer que vai ajudar as pessoas e quer fazer, digamos, uma atua de pregação, um absurdo. Abre aspas. Vou te dizer, seu deputado lá, são fáceis porque elas são pobres. E aqui na minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas. Ó, que absurdo. Em dois grupos de mina. Ciro, sujeito. É inacreditável a facilidade. Agora, eu fico aqui pensando, como essa galera quer ter moral de falar de Rússia, etc. Criticar, se entrar na geopolítica, reagir assim. Um deputado, uma pessoa que é paga para seguir o povo. Tá lá, na Ucrânia. E praticar um papelão desse tamanho. Desse tamanho. Quem disse que é a favor da liberdade, etc. Isso aí, coisa muito complicada. Dentro trecho, ele cita as refugiadas. Continua a matéria. Abre aspas. A fila das refugiadas, irmão. Imagina uma fila de, sei lá, 200 metros ou mais. Só deusa. Que baixo isso. Sem noção. Inacreditável. É um bagulho fora de série. Se pegar a fila da melhor balada do Brasil. É o melhor... Meu Deus. É horrível isso. Horrível. 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 Tem umas coisas que ele diz no áudio, mas me recuso a querer reproduzir aqui. Para vocês verem, que nós temos que escolher direito os deputados que temos e saber filtrar. Se o cara, ele vai para a guerra e fica de olhos em mulheres e ainda dá ideia. Isso é um absurdo. Como posso dizer para vocês, é algo baixo que, infelizmente, a gente vê no Brasil. Tantas pessoas ali sérias querendo ajudar e ajudando. E ver um político brasileiro que dá um vexame desse. É absurdo. E peço dizer que o mesmo acontece em alguns apostolados católicos que se dizem católicos. Você aproveitar da fragilidade de um povo ou de uma pessoa em um momento de guerra ou em um momento que está se convertendo, etc. para sanar os seus desejos. É um absurdo. É baixo. Espere que a justiça brasileira veja isso. Principalmente a Câmara dos Deputados, etc. Por mais que ele não esteja ali na hora de trabalho como deputado ou seja lá o que for, é necessário que sejam feitas as tais sanções que tantos fazem contra a Rússia, aquela coisa toda, não é? sanções aí. Um absurdo. Totalmente repudio. Deus abençoe a todos para e a sempre.